O programa Caminhos de Pernambuco já requalificou 600 quilômetros de estradas nos últimos dois meses. Até 2022 serão mais de 5.500 quilômetros de rodovias requalificadas, mais infraestrutura, mais desenvolvimento. O Propriedade Legal, maior programa de regularização fundiária da nossa história, vai emitir 65 mil títulos de propriedade para habitações urbanas e rurais. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro. Governo de Pernambuco.